Conceda-me um minuto para falar de um assunto do meu interesse. Conceda-me um minuto para um assunto do seu interesse. Há dois meses solicitei do banco que sou cliente um empréstimo, mas o banco estranhamente não me concedeu. Isso porque a minha justificativa foi que eu precisava deste empréstimo para pagar outros cinco empréstimos que eu tenho em bancos diferentes. Há dois meses pedi à Assembleia autorização para o Estado avalizar o empréstimo para a Cajepa. O Estado não gasta nada, só avaliza na Caixa um empréstimo que retirará a Cajepa da situação de falência em que a encontrei. A Cajepa tem dívidas com cinco bancos privados contraídos antes do meu governo e paga mais de seis milhões de juros por mês. Com esse empréstimo, a Cajepa ganha dois anos de carência e a prestação cai a menos de três milhões. É, não se convenceram? Mas veja bem, quem vai pagar esse empréstimo não sou eu. Quem vai pagar esse empréstimo é o povo. Já fiz o possível para sanear a Cajepa. Demitir fantasmas, aumentei a receita, reduzir custos, mesmo sofrendo muitas críticas. Mas fui eleito para fazer o que é certo, não o que é apenas simpático. Não acredito que alguém possa ser contra esse projeto. Votar contra não é derrotar o governo, mas a paraíba toda que paga a conta. E é por isso que eu estou vindo agora, neste momento, apelar para vocês. Ajudem, peçam, peçam ao banco que autorize o meu empréstimo. Eu estou precisando muito disso, já fiz tudo o que eu podia, já botei os fantasmas para fora, já fiz tudo o que estava ao meu alcance e até hoje não resolveu. Afinal de contas, no fim de tudo. Só quem ganha são esses bancos. A Assembleia cumprirá sua missão e o povo julgará a todos nós. Muito obrigado. A Assembleia cumprirá sua missão e o povo julgará sua missão e o povo julgará sua missão e o povo julgará sua missão.